Oi, eu sou a Lu! Tô aqui pra te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal pra você? Olha só! Deixe o clima agradável o ano todo com este ar-condicionado portátil da Electrolux. Gente, ele é ideal não só pra refrescar, como também aquecer cada cantinho da casa. Seja qual for o cômodo, da sala ao quarto, é só escolher. E também é uma ótima opção pra ficar longe de reformas ou daquele famoso furo na parede, sabe? Isso porque a instalação não precisa de nenhuma obra a mais e pode ser feita por você mesmo, viu? E pra facilitar, olha essa dica! Sempre coloque o aparelho perto de um local pra saída de ar, como janelas e portas de correr. E vale lembrar que modelos basculantes ou sanfonados não são indicados, tá? Pois sempre sobra um espacinho que não deixe o processo 100%. Depois disso, é só encaixar o tubo extensor com uma ponta no ar-condicionado e outra na régua e pronto. E tem mais! Uma coisa que achei bem legal é a função siga-me, que muda a direção do ar para o local em que o controle remoto for. Então se você estiver deitado em uma ponta do sofá e quiser ir sentar em outro lugar da sala, já sabe, né? Ah! Além disso, o painel é um charme só, bem facinho de mexer e indica todas as funções que você precisa. Adorei essa praticidade! E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!